Isso, não filma minha careca não, por favor. Ah, mas vem bem careca, vem bem careca. Deixa o texto, por favor. Beleza. Deita aqui de barriga pra baixo, por favor. Aí você pode aproximar, pode chegar próximo, tá? E bora pro celular, assim, assim, tá torto, assim. Pode andar e volta aqui. Tá presinho. Perna direita mais curta. Fica aqui, ó. Dói? Aham. Dói bem muito. Aqui, né? Isso. Aqui, né? É. E aqui? Não. Aqui dói. Aqui, né? É. Entendi. Baixa esses dois braços. Não é assim, copo, rosto. Pode abaixar aqui, isso, assim. Puxa, vai. Solta. Puxa, 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 solta. Fica de lado, por favor. Vai ficar em cima do ombro, tá? Isso. Agora vamos fazer o seguinte. Põe a pé atrás aqui. Vem mais pra frente. Mais. Aí. Tá certo aqui a posição? Tá. Tá certo aqui. Põe a mão aqui assim. Mas solta aqui, tá? Beleza. Então, vai lá. Isso. Puxa o ar. Solta. Yes. Do outro lado. Solta. 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 E mais pra frente. Solta. Vem aqui. Vem aqui. Assim. Puxa, vai? Puxa. Puxa. Solta. E nada. Quase que é um cuento. Serviu, ó. Se sentiu bem? Vai pra cima. Puxa, vai. Solta. Puxa. Solta. Tá bem crocante. Tem um cara americano que fala assim, ó. Os quebradores de ovo vão te amar. Crack eggs, I love you. Não parece? O barulhinho quebrou de novo. Muito bom. Põe a mão assim. Vou tirar isso daqui. Certo? Você vai levantar. Levanta. Mantenha a cabeça assim. Isso. Pode descer. Deixa que eu te seguro. Puxa o ar. Solta. Aí. Muito bom. Fica mais pra cá. Fica diferente. Isso. Abaixa. Abaixa o braço. Pode aproximar. Pode aproximar. Fica longe. Não. Fica a nossa cotopana. Não. Do lado de cara. Aqui, né? Mais atrás. Aqui. Aqui. Vindo. Agora você vai dormir. Lembra do teu dedo. E você ainda aqui. Tá vendo? É isso. Eu vou fazer sentada. Engarra. E a dorzinha daqui? Demora a passar? Qual? Daqui. Ah, eu vou voltar pra trás. Um pouquinho mais pra trás. Vira o celular. Mantenha reto. Mantenha reto. É. Pode aproximar. Isso. Solta a cabeça. Solta. Solta. Seu bom. Pelo mal. É aqui, né? Solta a cabeça. A minha mão. Solta. 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 Isso. solta abaixo e solta puxa solta ai já foi tudo tudo bem fica aqui por favor um pé o que é? pede posse vai fazer isso, pode de cima da minha mão cujo fecha o cotovelo isso, puxa o ar, fecha o cotovelo solta dente aqui de barriga para baixo pegamos de lado para cá isso e mais para frente vou cair um apeladinho eu caio ai segurando mantém atrás do joelho puxa o ar puxa o ar solta do outro lado tenta vir mais esse para a gente ajudar é o problema que eu estou fazendo a piscina da pista só para a parte da manhã para a parte da manhã é a tarde do trabalho firma atrás do joelho o pé puxa o ar solta pênis dos desmogos 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 puxa o ar solta Enflamado aqui, entendeu? Não é para relaxar mais não. É para sentir dor mesmo. Estou jogando uma dor em cima da dor. Isso aqui se sente pesado. Ai, meu Deus. É, garota. Senta aqui de costas. Socorro. É, garota. Está doendo mal? Sei lá. Essa noite eu não dormi não. Já estão nos cachorros na rua. Essa noite eu não dormi não. Vou fazer um teste aqui, tá? Você digita muito? Não. O que você faz? Eu trabalho com espetinho. Pega na grelha e põe no cliente. Pega na grelha e pega... Estica esse braço aqui. É, esse braço está ruim. Estica ele aqui. Eu vou fazer uma pressão aqui e você segura, tá? Tá. Mas mantém esticado. É, está com bursite, viu? Não, eu vou ver um negócio aqui. Não, Sérgio. Eu vou te falando para você. Ó, segura. Segura. Aí, ó. Não tem força nenhuma. Outro. Segura. Abre a mão assim. Se eu manter reto. Eu vou empurrar. Segura. Esse é mais forte, né? Bom, vou dar uma olhada no músculo aqui. Aqui, ó. Ai, ai, ai. Minha clavícula. Não, eu estou aqui debaixo dela. Tem uma música aqui que chama subclavicular. Bem aqui, ó. Ai, moço, moço. Espira só. Ai, não, 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 não. Aguenta aí, aguenta aí. Não, aguenta aí. Não, aguenta não. Esse é doido. Não aguenta não. É dor demais. Olha só aqui. Esse aqui vai melhorar demais. Porque se esconde esse músculo está fraco, sobrecarrega toda essa região. Sim. Por isso você está com uma bursite aí. Mas não aguenta se apertar. Não aguenta. Não aguenta. Pode pintar, grita. Não. Não aguenta ele. Não aguenta a mão. Não aguenta o braço. Não aguenta o braço. Estica. Agora segura. Põe a mão assim, ó. Assim. Estica. Segura. Olha a diferença já lá. Ai. Gente, está mais forte agora? Ai, um pouquinho. Meu Deus, me livre esses dedos. Ai, antes a perna atrás aí. Dá um choquinho aqui. Uhum. Puxa o braço. 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 Ai. Tá mexendo. Tá mexendo? Que jeito. E aí, mas tá? Terminou. Olha isso de novo. Ai, esse menino é doido. Esse menino é doido. Obrigado.